A autoridade israelense de antiguidades revelou nesta terça-feira os gestos de um local com significado sagrado para o povo judeu. As imagens mostram uma estrutura fortificada grega de 2.100 anos que foi destruída durante a Revolta dos Macabeus. Os trabalhos de escavação permitiram encontrar uma construção de 15 metros quadrados com muros de pedra com cerca de 3 metros de altura. Os arqueólogos ainda trabalham em uma outra estrutura de cerca de 5 metros de altura dividida em 7 peças. A Revolta dos Macabeus levou a tomada da Terra Santa ao reestabelecimento do culto judaico no Templo de Jerusalém, assim como da dinastia dos Raismoneus, que governou a Judéia até 40 a.C. O retorno do ritual judaico no interior do templo, o lugar mais sagrado do judaísmo, é comemorado pelo feriado judaico de Hanukkah. Na religião, a festa, que dura 8 dias, lembra a vitória da luz sobre a escuridão e a luta dos judeus contra seus opressores. Na religião, a força 2ª, que usou o porto de chuva de caixa 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 de caixa. O que é isso?